Olá, bom dia. Nós vamos acompanhar ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff no dia nacional de mobilização Zika Zero. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar na comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro, para participar desse grande dia de mobilização contra o mosquito Aedes. Ela está acompanhada do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o Pesão também e o governador do estado do Rio de Janeiro, Pesão. Ela participa dessa mobilização nacional, ela vai visitar, vai conversar com moradores, vai visitar, já está agora cumprimentando moradores dessa comunidade. Ela vai orientar, levar informações, ajudar a levar informações para combater esse mosquito, como combater o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e também o Zika vírus. Essa ação do dia nacional de mobilização conta com a participação, além da presidenta Dilma Rousseff, de todos os ministros de estado e demais autoridades do governo federal, além de governadores estaduais e municipais. Uma grande tropa está nas ruas hoje de todo o país para intensificar a conscientização da população sobre cuidados simples e também de rotina que podem impedir a reprodução do mosquito. Você acompanha aí imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, ela acabou de chegar na comunidade Zeppelin, na zona oeste do Rio de Janeiro, cumprimenta moradores e vai participar, vai ajudar a reforçar essa grande ação de combate ao mosquito Aedes, que transmite a dengue, a febre chikungunya e também o Zika vírus. Entre 2010 e 2015, o Ministério da Saúde aumentou em 39% os recursos federais destinados às ações de vigilância sanitária. Para 2016, a previsão é de um incremento de 580 milhões de reais. Você acompanha aí a visita da presidenta Dilma a essa comunidade? Ela está participando desse grande dia nacional de mobilização Zika Zero. Está levando informação para os moradores, ajudando a reforçar esse combate ao mosquito. O estado do Rio de Janeiro possui 14 mil e 600 agentes comunitários de saúde. Agentes de combate a endemias chegam a 2.267. Neste sábado, 71 mil militares estarão presentes no Rio de Janeiro para as ações de mobilização e combate ao Aedes aegypti. Em todo o Brasil, são 220 mil militares nessa força-tarefa de combate ao mosquito. No Rio de Janeiro, onde a presidenta Dilma está neste momento, na comunidade Zeppelin, na zona oeste do Rio de Janeiro, no estado, são 71 mil militares mobilizados para ações de combate ao Aedes aegypti. No Rio Grande do Norte, 5.831 agentes de saúde participam da mobilização. O estado também tem 1.348 agentes de combate a endemias. Esse dia nacional de mobilização representa um esforço conjunto dos governos federais, estaduais e municipais. 220 mil militares das Forças Armadas visitam hoje cerca de 3 milhões de residências em mais de 350 municípios. Os militares vão distribuir material informativo e explicar quais são as medidas que devem ser adotadas para a eliminação de recipientes que acumulam água parada. Você acompanha ao vivo, pela TV NBR, imagens da presidenta Dilma Rousseff participando dessa mobilização nacional de combate ao mosquito. Ela está visitando casas na região oeste do Rio de Janeiro, na comunidade Zeppelin. Ela cumprimenta uma moradora e vai levar informação pessoalmente sobre o combate a esse mosquito. É o engajamento de todo o país, com a participação de todos os ministros de Estado e outras autoridades dos governos federal, estaduais e municipais. Neste dia nacional de mobilização, Zika Zero, a região sudeste irá receber o maior número de militares, com mais de 104 mil homens atuando nas ruas. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada de agentes de saúde e agora eles vão fazer uma vistoria em possíveis focos do criador do mosquito. O mosquito é que colabore com a gente também, porque o pouco tempo que nós temos, que é dois meses, então, agora tem muitos recebidos para o B, então, eles estão sempre em outras áreas, então, não dá o tempo suficiente para a gente estar aqui. A presidenta Dilma, houve orientações do agente de saúde, que também passa informações para os moradores, ela acompanha de perto essa fiscalização para achar possíveis focos do mosquito e esse grande dia de mobilização é para acabar com os criadouros do mosquito. Uma ação que deve ser continuada, que deve ser feita diariamente nas nossas casas, no nosso trabalho, onde a gente passar, devemos ter esse cuidado de não deixar água parada. Você acompanha o agente de saúde, orientando, acompanhando a presidenta Dilma, ajudando nessa orientação aos moradores. A presidenta Dilma está no Rio de Janeiro, na comunidade Zeppelin, na zona oeste do Rio, ajudando nessa grande mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti. Estamos aí com imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, participando desse Dia Nacional de Mobilização Zicazeiro. A região sudeste vai receber o maior número de militares, com 104 mil homens atuando nas ruas. A região centro-oeste vai contar com 35 mil militares, seguida do nordeste com 28,6 mil, o norte com 28,3 mil militares e a região sul do país com 27 mil e 700 mil militares. Essa mobilização do governo, que conta com 220 mil militares, é para conscientizar a população dos perigos de deixar água parada, de se eliminar os possíveis focos do mosquito. Essa é uma ação que depende do engajamento de todos os brasileiros em eliminar criadouros do mosquito. Exige um esforço de todos nós. Precisamos ter um cuidado permanente e contínuo nas nossas casas, nos locais de trabalho, nas escolas, enfim, todos os lugares para que esses ambientes não se transformem em lares para o mosquito. A presidenta Dilma, orientando pessoalmente a uma moradora dessa comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade Zeppelin, passando informações para eliminar possíveis criadouros do mosquito, nesse dia nacional de mobilização Zika Zero. Agentes de saúde continuam dando explicações sobre como combater os focos do mosquito, não deixando água parada, todas as orientações para eliminarmos os focos. Os agentes agora estão com larvicidas e a presidenta Dilma está mostrando pessoalmente aos moradores mais uma ação para combater o mosquito, a aplicação de larvicidas. Os ministros também estão engajados nesse grande dia, nessa mobilização nacional. O ministro Patruzana Nias, do Desenvolvimento Agrário, está em Goiânia. Jorge Hilton, em Campo Grande. Gilberto Cassabi, em Cuiabá. Edinho Silva, em Maceió. Cátia Abreu, em Palmas, Tocantins. O moleque é tranquilo lá. E o Miguel Rosseto também está em Palmas com a ministra Cátia Abreu também. O ministro da Defesa do Rebelo abriu seus trabalhos hoje em São Paulo. Ele está em São Paulo participando dessa mobilização. O ministro Marcelo Castro, da Saúde, em Salvador. O ministro Celso Pancela está em Vila Velha, no Espírito Santo. O ministro Eduardo Braga, das Minas de Energia, está em Porto Alegre. Ou seja, o governo está todo mobilizado. Os ministros estão espalhados pelo Brasil. Todos também engajados na luta contra o mosquito. É um esforço de todo o governo e também dos brasileiros. É necessário que os brasileiros também se conscientizem. É por isso essa grande mobilização. Por isso a presidenta Dilma está aí pessoalmente passando informações para conscientizar os moradores, conscientizar toda a população brasileira que é necessário que só podemos vencer o mosquito se fizermos também a nossa parte de eliminar água parada, eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes, que é responsável pela transmissão de doenças como a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. E você que acompanha a NPR, não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo este dia, ao longo da nossa programação, a TV NPR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Você acompanha imagens ao vivo do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma chegou agora a uma comunidade na Zona Oeste do Rio, comunidade Zé Pelim. Ela já visitou uma casa junto com agentes de saúde, passou orientações a moradores. A presidenta Dilma faz questão de participar pessoalmente dessa grande mobilização, de passar pessoalmente informação aos brasileiros para todos juntos lutarmos contra esse mosquito que transmite dengue, chikungunha e zika vírus. A presidenta Dilma e todo o governo, assim como ministros, governadores de Estado, prefeitos, todo o governo federal está engajado nessa luta contra o mosquito. Temos ministros espalhados pelo Brasil participando dessa mobilização, indo de porta em porta participando desse grande dia. Assim como a presidenta Dilma Rousseff, está aí imagens que você acompanha ao vivo. Ela vai visitar agora outra casa nessa comunidade do Rio de Janeiro. Para mais informações sobre o combate ao mosquito, existe um canal na internet, o site combateaedes.saude.gov.br com informações e dicas de como combater o mosquito. Nessa mobilização nacional, nessa luta contra o mosquito, ministros estão engajados, ministros estão espalhados pelo país, também orientando a população, também estão acompanhando de perto toda essa mobilização contra o mosquito. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está em Fortaleza nesse dia. O ministro Jacques Wagner da Casa Civil está em São Luís. O ministro do Turismo está em João Pessoa, todos mobilizados, engajados em acabar com os focos desse mosquito e principalmente conscientizar a população de que é necessário uma ajuda de todos para acabar com os focos do mosquito. A presidenta Dilma acabou de visitar mais uma casa, é a segunda casa que ela visita, que ela fez questão de ir pessoalmente visitar os moradores, orientar como acabar os focos do mosquito. Hoje, em todo o Brasil, militares estão, 220 mil militares estão espalhados, distribuindo panfletos com orientações de como não acumular água, orientações para o mosquito não se proliferar. Para erradicar o Aedes aegypti e todos os seus possíveis criadouros, o Ministério da Saúde recomenda à população a adoção de uma rotina com medidas simples para eliminar recipientes que possam acumular água parada. 15 minutos de vistoria é o suficiente para manter o ambiente limpo. Lembrando que o ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou... Lembrando que o ministro da Saúde reforçou que dois terços, ou seja, a maioria dos focos está dentro das casas, por isso essa mobilização, por isso a presidenta Dilma Rousseff está de porta em porta, está aí pessoalmente orientando os moradores, orientando os brasileiros a não deixar água parada, a eliminar possíveis criadouros do mosquito. Ela está acompanhada neste momento aí de agentes de saúde, está na comunidade Zeppelin, na zona oeste do Rio de Janeiro, participando dessa mobilização nacional. Segundo o Ministério da Saúde, pratinhos com vasos de planta, lixeiras, baldes, ralos, calhas, garrafas, pneus e até brinquedos podem ser os vilões e servir de criadouros para as larvas do mosquito. Outra medida de proteção individual também pode complementar a prevenção das doenças, como o uso de repelentes e inseticidas para o ambiente. O Brasil tem um programa permanente de prevenção e controle do Aedes aegypti, com ações compartilhadas entre União, Estados e Municípios durante todo o ano. Além do desenvolvimento de ações de apoio a Estados e Municípios, responsáveis pela coordenação e execução dessas ações, o Ministério da Saúde realiza a aquisição de insumos estratégicos, como inseticidas e kits de diagnósticos para auxiliar os gestores locais no combate ao mosquito. O governo está engajado na luta contra esse mosquito e usa bastante o slogan, um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Por isso, essa mobilização, essa grande força-tarefa de todos, contra o mosquito. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff na comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, a presidenta Dilma faz visita aos moradores, à comunidade, ela está junto com agentes de saúde e está passando informações, repassando informações aos moradores para se conscientizarem em relação a esse mosquito, aos perigos que esse mosquito pode causar. Neste momento, a presidenta Dilma vai aplicar larvicidas em possíveis criadouros do mosquito, como ralos, como calhas, pneus. Isso é importante. Todos temos que estar de olho em possíveis focos do criadouro. E é isso mesmo, um mosquito não pode ser mais forte que um país. Por isso, esse engajamento nacional, esse engajamento de todo o governo, de ministros, de governadores, da presidenta Dilma Rousseff, que está pessoalmente participando, levando informação, indo de porta em porta, participando ativamente desse combate ao mosquito. Militares ajudam em todo o país também com a distribuição de folders, com distribuição de panfletos, com orientações para não deixar água parada, que tipo de objeto que pode acumular água e tem que ser descartado, tem que o pratinho tem que virar, tem que ficar virado. Lá no Acre, por exemplo, são 1.500 militares que estão participando desse dia, dessas ações. O Acre tem hoje mais de 1.600 agentes comunitários de saúde. O Estado também possui 124 agentes de combate a endemias. Em um total de 213 imóveis a serem visitados no Acre, 53 mil, ou seja, 25% já foram vistoriados. E dos 22 municípios previstos a serem visitados, 9 já iniciaram os trabalhos no Acre. Lá em São Paulo, são 21.500 militares nas ações de mobilização e combate ao Aedes aegypti. Mais de 4 milhões de imóveis foram visitados lá em São Paulo. Dos 645 municípios do Estado previstos para serem visitados, 598 já iniciaram os trabalhos. No Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde repassou em janeiro deste ano, 12 milhões de recursos extra para ações de vigilância. O Estado do Rio de Janeiro possui 14.600 agentes comunitários de saúde e também 2.267 agentes de combate a endemias. Você acompanha ao vivo aqui pela NBR a participação da Presidenta Dilma no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ela está no Rio de Janeiro, na comunidade Zepelin, na zona oeste do Rio, e já passou por duas casas orientando pessoalmente os moradores. Ela está na comunidade também recebendo os moradores, passando informações, orientações de como combater o mosquito. Agora há pouco, a Presidenta Dilma Rousseff jogou larvicida em um ralo, que também é um lugar que pode ter, que é um possível criadouro do mosquito. E esse exemplo deve ser seguido por todos os brasileiros. Temos que ficar atentos em todos os focos do mosquito, água parada, em calhas, em ralos, em pneus, em brinquedos. Qualquer objeto que pode acumular água deve ser eliminado. Você acompanha a movimentação das pessoas na rua da comunidade Zepelin, no Rio de Janeiro. Todos também participando, todos engajados nesse combate ao mosquito. A Presidenta Dilma Rousseff e o Prefeito do Rio de Janeiro estão ali, passando orientações, informações, todos participando desse grande dia de mobilização. A Presidenta Dilma entrega um panfleto com informações para os moradores, passando informações para toda a comunidade. Esse panfleto que a Presidenta Dilma Rousseff entregou a essa moradora está sendo distribuído em todo o Brasil por 220 mil militares. Esses militares estão batendo também de porta em porta, entregando esse panfleto com orientações para conscientizar toda a população, para acabar com os possíveis focos do mosquito. O importante é não deixar o mosquito nascer. Isso é muito importante frisar. Temos que ter cuidado com todos os possíveis focos do mosquito. Não podemos deixar água parada. E um mosquito não pode ser maior que um país. É isso que o governo está levando essa mensagem para toda a população, conscientizando todo o Brasil. A Presidenta Dilma Rousseff agora acompanhando ali a moradora, onde podem haver possíveis focos. Agentes de saúde estão ali também orientando a moradora, acompanhando a Presidenta Dilma nessa vistoria a essas casas. Lá no Rio Grande do Norte, 5.831 agentes comunitários de saúde também participam dessa ação. E mais de 1.300 agentes de combate a endemias também estão lá no Estado participando dessa grande mobilização, essa mobilização nacional que conta com a participação de todos os governos, conta com a participação de todos os ministros. Uma força, uma grande força-tarefa de ministros, de governadores, de prefeitos, nesse grande mutirão contra o mosquito. E nessa luta contra o Aedes aegypti, a tecnologia também está a favor. Um drone está em São Paulo procurando possíveis focos do mosquito, está ajudando nessa caça ao mosquito, intensificando essa caça ao mosquito, ajudando nessa prevenção, também uma tecnologia também ajudando nesse dia de mobilização. A Presidenta ali abraça a moradora, conversa com o prefeito Eduardo Paes, junto com agentes de saúde. A Presidenta Dilma está na comunidade Zeppelin, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entregou panfletos aos moradores com orientações e também recebe orientações dos agentes de saúde aí e repassa as informações, orienta pessoalmente os moradores, orienta os brasileiros para todos lutarem e estarem engajados no combate ao mosquito. Nessa mobilização nacional de todo o governo, de todo o Brasil, você acompanha aí a Presidenta Dilma Rousseff, que está no Rio de Janeiro. O Ministro da Educação, por exemplo, está em Osasco, também participando da mobilização, participando de toda essa luta contra o mosquito. O governo está engajado nisso. E não só o governo, todos, depende do engajamento de todos os brasileiros em eliminar criadouros do mosquito. O remédio mais eficaz, disponível e ágil é combater o Aedes. Se ele não nasce, não ameaça a nossa população. Por isso, todo esse esforço, esse mutirão, essa força-tarefa para eliminar criadouros do mosquito. O principal instrumento está em nossas mãos e exige o esforço de todos os brasileiros. O cuidado permanente e contínuo em nossas casas, em todos os lugares. Enquanto ainda não se tem disponível no mundo uma vacina para o vírus Zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, a destruição dos criadouros é a única forma de prevenção da doença. protegendo gestantes e crianças. Por isso, esse engajamento do governo, por isso a presidenta Dilma está aí pessoalmente participando dessa ação de combate. O vírus Zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes, está relacionado com o aumento de casos de microcefalia em bebês quando as mães são infectadas durante a gestação. O governo confirma que não faltarão recursos para reverter a epidemia do vírus Zika no Brasil. Bom, na semana que vem haverá uma nova ação com a participação de 50 mil militares que estão sendo treinados para atuação nas regiões indicadas por prefeituras e também pelo Ministério da Saúde. A iniciativa será de combate ao mosquito e não apenas de orientação. E deve incluir a aplicação de larvicidas. É sempre bom lembrar como eliminar criadouros do mosquito. Para erradicar o Aedes aegypti e todos os seus possíveis criadouros, o Ministério da Saúde recomenda à população a adoção de uma rotina com medidas simples que possam acumular água parada. É importante limpar pratinhos com vasos de planta, lixeiras, baldes, ralos, calhas, garrafas, pneus e até brinquedos que podem ser vilões e servir de criadouros para as larvas do mosquito. Os recursos federais destinados ao enfrentamento ao Aedes aegypti cresceram quase 40% nos últimos anos, entre 2010 e 2015, passando de 924 milhões de reais para quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para este ano, a previsão é de um incremento nessas ações de 580 milhões de reais. Além disso, foi aprovado no orçamento um adicional de 500 milhões de reais para esta operação de combate ao mosquito. E esse mutirão de limpeza, esse mutirão de conscientização também contra o mosquito, tem várias frentes. No dia 29 de janeiro, logo no início do ano, sob a coordenação do Ministério da Defesa, as Forças Armadas fizeram mutirão para a limpeza das cerca de 1.200 unidades militares existentes no país. Para reforçar as ações de mobilização dos servidores federais, foi publicado no Diário Oficial, no último dia 2 de fevereiro, um decreto que determina a adoção de medidas rotineiras de prevenção e combate ao vetor em todos os prédios públicos. Entre as medidas, estão a realização de campanhas educativas, vistoria e retirada de criadouros do mosquito, além da limpeza das áreas internas e externas e o entorno das instalações públicas. Você está acompanhando a participação da presidenta Dilma Rousseff no dia de mobilização nacional Zika Zero. A presidenta Dilma Rousseff está na comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro, visita algumas casas, os moradores, passa orientações e esse grande dia de mobilização nacional conta com a participação de 220 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que estão espalhados em todo o país. Junto com profissionais dos estados e municípios, eles estão indo às ruas orientar a população sobre o combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus Zika. O reforço das Forças Armadas estará distribuído entre cerca de 350 municípios, os 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Cerca de 4 milhões de panfletos informativos vão ser distribuídos durante a ação. E essa ação, essa grande mobilização é para conscientizar a população para a importância de erradicar os criadouros do mosquito Aedes. Dentro dos cerca de 350 municípios selecionados para esta ação, estão 115 cidades prioritárias que tiveram incidência de dengue acima de 100 casos para cada 100 mil habitantes nos meses de novembro e dezembro do ano passado. O investimento do Ministério da Saúde no estado do Rio Grande do Norte passa de 2 milhões e meio de reais para ações de vigilância. O Rio Grande do Norte conta com 16 centros de reabilitação para estimulação precoce das crianças de 0 a 3 anos nascidas com microcefalia. O estado do Rio Grande do Norte possui quase 6 mil agentes comunitários de saúde e 1.348 agentes de combate a endemias. No Rio Grande do Norte, hoje, 4.500 militares estarão nas ruas para ações de mobilização e combate ao Aedes aegypti. Já no Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde repassou 5 milhões e meio de reais de recurso extra para as ações de vigilância. O estado do Rio Grande do Sul conta com 98 centros de reabilitação para a estimulação precoce das crianças de 0 a 3 anos nascidas com microcefalia. No Rio Grande do Sul, são quase 10.600 agentes comunitários de saúde nessa grande força de trabalho com 630 agentes de combate a endemias. Lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, hoje, são 18 mil militares nas ruas nessas ações de combate ao mosquito. São 18 mil militares distribuindo panfletos, indo de casa em casa com informações, levando informações para a população, para conscientizar a população. Em Rondônia, são 2 milhões de reais de recurso extra para ações de vigilância. São quase 3 mil agentes comunitários de saúde em Rondônia e também 256 agentes de combate a endemias. Neste dia de mobilização nacional, Zika Zero, 220 mil militares estão em todo o país nessas ações de combate ao mosquito, na distribuição de panfletos, repassando informações. Neste momento, você acompanha aí a presidenta Dilma Rousseff, ela está no Rio de Janeiro, na comunidade Zepelin, na Zona Oeste do Rio, participando, engajada nesta grande mobilização contra o mosquito Aedes. Ela já visitou duas casas, orientou moradores, vistoriou casas, conversou com os moradores, está agora recebendo aí os moradores da comunidade. Ela está acompanhada de agentes de saúde, todos, todos na luta contra o mosquito. E agora temos dados nacionais que em Roraima, o Ministério da Saúde passou 827 mil reais de recurso extra para ações de vigilância de combate ao mosquito. lá são 703 agentes de saúde e 276 de combate a endemias. Em Roraima, 2 mil militares estão hoje participando do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Lá no sul do país, em Santa Catarina, 2 mil militares também participam da mobilização nacional. O Ministério da Saúde repassou 3 milhões e 300 mil reais de recurso extra ao Estado para as ações de vigilância. Em Santa Catarina, são quase 10 mil agentes comunitários de saúde e 590 agentes de combate a endemias. Em São Paulo, o Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, está lá participando da mobilização e são mais de 21 mil e 500 militares no Estado de São Paulo para ações de mobilização e combate ao Aedes. Quase 20 milhões de reais foram repassados ao Estado de São Paulo pelo Ministério da Saúde para ações de vigilância. São quase 30 mil agentes comunitários de saúde em São Paulo e 3 mil e 500 agentes de combate a endemias. Agora vamos para o Nordeste, em Sergipe, o Ministério da Saúde repassou mais de um milhão e meio de reais de recurso extra para ações de vigilância. Nesse momento, você acompanha aí, apresenta Dilma Rousseff, entrou numa escola, está numa escola e vai fazer essa vistoria junto com agentes de saúde, passar orientações à população. O prefeito do Rio de Janeiro também está aí. Essa escola fica na comunidade Zeppelin, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a presidenta Dilma faz essa visita, essa vistoria, hoje no dia nacional de mobilização Zika Zero. Lá no Nordeste, em Sergipe, são 600 militares presentes no Estado para a mobilização deste dia de combate ao Aedes. São 4.177 agentes comunitários de saúde e quase 800 agentes de saúde e combate a endemias. No Tocantins, o Ministério da Saúde repassou mais de um milhão e meio de reais de recurso extra para ações de vigilância. 500 militares estão em Tocantins, hoje, para ações de mobilização e combate ao Aedes aegypti. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, ela está numa escola na comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro, onde participa do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, participa dessa conscientização, participa desse grande dia de combate ao mosquito, atrás de focos do mosquito, de possíveis criadores para eliminar esses focos. Ainda com informações nacionais sobre essa grande força-tarefa contra o mosquito, no Acre, foi quase um milhão de reais de recurso extra ao Estado para ações de vigilância. mil e quinhentos militares estão no Acre para ações de mobilização e combate ao Aedes aegypti. São militares que estão batendo de porta em porta, entregando panfletos com orientações aos moradores, com orientações aos brasileiros de como eliminar esse mosquito, os criadores, os possíveis focos do mosquito. No Acre, são 1.600 agentes comunitários de saúde. Bom, com informações nacionais ainda lá em Alagoas, o investimento extra em ações de vigilância passou de 2 milhões e meio de reais. A presidenta Dilma Rousseff se posicionou agora há pouco para a entrevista coletiva, mas vai continuar aí com as ações de vigilância. Ela está na comunidade Zepelin, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, onde participa pessoalmente das ações de combate. Bom, em Alagoas, 700 militares estão hoje no Estado para as ações de mobilização e combate ao Aedes. Em Alagoas, são 5.600 agentes comunitários de saúde trabalhando nessa grande força-tarefa contra o mosquito e mais de 1.600 agentes de combate a endemias. Lá no norte do país, agora no Amapá, o Ministério da Saúde repassou um milhão de recursos extra ao Estado para ações de vigilância. Hoje, neste sábado, 800 militares estão presentes no Estado, lá no Amapá, para ações de mobilização e combate ao Aedes aegypti. 6.400 agentes comunitários de saúde e 430 agentes de combate a endemias. no Amazonas, 12 mil militares estão hoje no Estado para essas ações de combate ao mosquito. Foram quase 5 milhões de reais de recurso extra repassado ao Amazonas para essas ações de vigilância. Trabalham 1.127 agentes comunitários de saúde e 831 agentes de combate a endemias. É o Brasil todo na luta contra esse mosquito. Na Bahia, 6 mil militares estão em 31 municípios baianos. Foram repassados mais de 11 milhões de reais ao Estado para essas ações de vigilância. Quase 26 mil agentes comunitários de saúde estão na Bahia, assim como quase 9 mil agentes de combate a endemias estão engajados, estão nessa luta contra o mosquito. No Ceará, 3 mil militares estarão em 17 municípios do Estado. São quase 7 milhões de recurso extra ao Estado do Ceará para ações de vigilância de combate ao mosquito Aedes aegypti. São quase 15 mil agentes comunitários de saúde no Estado e também quase 5 mil agentes de combate a endemias no Ceará. No Distrito Federal, 18 mil militares estão nas ruas e também nas cidades satélites para as ações de mobilização e combate ao Aedes aegypti. Um milhão e meio de reais de recurso extra para o Distrito Federal para reforçar essas ações de segurança, ações de vigilância e combate ao mosquito. no Distrito Federal são quase mil agentes comunitários de saúde e também 37 agentes de combate a endemias todos engajados nessa eliminação desses possíveis focos do mosquito. No Espírito Santo, onde falamos agora há pouco com o ministro Celso Pancera, são 900 militares nas ruas nessa grande mobilização de combate ao Aedes. Quase 3 milhões de reais de recurso extra foram repassados pelo Ministério da Saúde para o Estado, para o Espírito Santo. O Espírito Santo conta com 5.200 agentes comunitários de saúde e quase mil agentes de combate a endemias. Em Goiás, foram mais de 5 milhões de reais de recurso extra ao Estado para ações de vigilância. 3.500 militares estão hoje nas ruas do Estado de Goiás para ações de mobilização, de conscientização, de combate ao Aedes aegypti. O Estado de Goiás possui mais de 8 mil agentes comunitários de saúde e também quase 1.900 agentes de combate a endemias. No Maranhão, 1.500 militares estão no Estado neste dia de mobilização, nessas ações de combate ao Aedes aegypti. Foram quase um milhão, foram quase, desculpa, foram quase 8 milhões de reais de recurso extra para o Maranhão, para as ações de vigilância. Quase 16 mil agentes comunitários de saúde estão no Estado, assim como 1.618 agentes de combate a endemias. nas redes sociais, a Esquadrilha da Fumaça publicou agora há pouco, ela escreveu a frase Zica Zero, a frase da campanha contra o Aedes no Rio de Janeiro. São as redes sociais também, todo mundo participando dessa grande luta, desse combate, dessa grande mobilização, dessa conscientização e a Esquadrilha da Fumaça participando dessa grande mobilização. Voltamos agora também com imagens do Rio de Janeiro, estamos na comunidade Zepelin, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a presidenta Dilma participou, visitou, vistoriou pessoalmente algumas casas, conversou com moradores, conversou com agentes de saúde, recebeu orientações dos agentes de saúde, repassou essas informações para moradores, para essa comunidade, informações de como eliminar os possíveis criadouros do mosquito, entregou panfletos aos moradores, esse mesmo panfleto os militares de todo o Brasil estão hoje distribuindo, estão passando de porta em porta com esse informativo para conscientizar a população. Legenda por Sônia Ruberti Bom, nós temos fotos agora de militares da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que hoje realizaram ação de conscientização em área de difícil acesso, lá no município de Uiramutã, região da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A gente pode ver que as ações de combate ao mosquito também estão indo em lugares de difícil acesso. É importante essa conscientização de todos. Os militares estão lá, levando orientações, entregando panfletos, porque também é imprescindível a participação de todos nessa aldeia indígena também. Nós estamos agora com imagens do Rio de Janeiro. Estamos aguardando a participação da presidenta Dilma Rousseff. Ela vai conceder uma entrevista. Se acompanha aí novamente a foto. Militares estão bem longe, estão em lugares de difícil acesso. A informação está chegando lá longe, está chegando nessas comunidades. Militares entregam panfletos, levam informações para conscientizar todos. Estão nas aldeias indígenas para conscientizar sobre o combate ao mosquito, que é importante. É uma ação não só do governo, é uma ação que precisa da participação de cada um de nós, de todos os brasileiros, no combate a esse mosquito. Precisamos estar atentos aos possíveis criadores do mosquito. E está aí a presidenta Dilma Rousseff, vai falar com os jornalistas. Vamos acompanhar. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui... Deixa eu calar do pessoal, se está aqui. Nós estamos. A presidente, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, e as Forças Armadas, os agentes de saúde, Enfim, todos mobilizados nessa grande mobilização que nós estamos fazendo no dia de hoje em todo o Brasil, que é o início da campanha mais presencial que o governo federal fará para a questão do mosquito que transmite o zika vírus. Nós sabemos que é fundamental que o governo tenha duas ações que correm uma paralelo à outra. A primeira ação, a primeira ação é que nós, elas são simultâneas, hein, gente? Não é uma ou outra, é uma e outra ao mesmo tempo. Na primeira ação, nós estamos colocando toda a estrutura do Ministério da Saúde. Eu estou aqui, inclusive, com o secretário executivo, o ex-ministro Agenor, o secretário executivo do Ministério da Saúde. Nós estamos colocando toda a nossa estrutura de pesquisa, de investigação, todos os nossos cientistas em busca de uma vacina para, especificamente, esse mosquito que transmite o zika vírus. Esta é, esse mosquito que transmite o zika vírus, é o mesmo que transmite a dengue. Só que, se tiver uma vacina da dengue, ela não serve para o extermínio do vírus zika, ou seja, o extermínio não, a resistência humana ao vírus zika. Então, nós temos de fazer essa pesquisa. Estamos com uma parceria com a Universidade do Texas, temos uma ação conjunta com o governo americano, principalmente com o Departamento Nacional de Saúde, o NIH, no sentido de garantir que esta pesquisa resulte o mais rapidamente possível numa vacina. não é fácil e, portanto, nós sabemos que vai levar um certo período de tempo. Não há, no mundo, uma vacina contra esse vírus, não há. Então, ela tem de ser desenvolvida, o Brasil é um dos países. Para fazer isso, eu falo mais alto, eu falo mais alto se todo mundo... Ele foi-se. A gente tem de constatar, me desculpa, eu vou falar assim mesmo. Então, uma parte é isso, é esse esforço científico, tecnológico, no sentido de assegurar que nós tenhamos o mais rápido possível essa vacina. Mas, enquanto isso, não é possível que nós esperemos. Então, o que temos de fazer? Nós temos de combater o mosquito, que é o mosquito que é o transmissor desse vírus. Ele é o vetor, não é bem o transmissor, ele é o vetor desse vírus. Então, temos de impedir que o mosquito se procrise e nasça, sobretudo isso. Como que nós temos de fazer? Nós temos de combater o nascedouro do mosquito. E o nascedouro do mosquito, tanto é água parada limpa ou suja, não interessa, ele procria na água parada, na sombra e em lugares em que ele adquire uma estratégia de sobrevivência e que faz com que ele tenha uma imensa capacidade de resistir. Por quê? Em média, no Brasil, dois terços dos criadores, que são os vasos, um material qualquer que fique exposto ao tempo e que reúna água, qualquer forma de material permite que ele sobreviva, até planta. Se a planta for uma planta que permite o acúmulo de água sem a água escorrer, o mosquito pode depositar ali seus ovos. Dois terços disso está dentro das residências, um terço em média. Tem alguns lugares que é mais de dois terços. Acredita-se que nas zonas altamente urbanizadas está acima de dois terços dos criadores. Por isso, nós precisamos da mobilização da população, na consciência de que um mosquito não é mais forte que a população conscientizada, buscando sistematicamente eliminar esses focos e os criadores. E é importante a gente saber uma coisa. Se numa quadra você conseguir exterminar e eliminar todos os criadores do mosquito e restar uma única casa, essa única casa dá conta da quadra inteira, em termos de transmissão. Por quê? Porque a mosquita, ela é a mosquita que põe em média 400 ovos. Se você considerar que é a mosquita que transmite também, é ela que pica, ela que pica, ela que provoca a contaminação das pessoas e, portanto, se a pessoa, se for uma senhora grávida, uma moça grávida, o que acontece? Há um grande risco da criança se for, se isso ocorrer nos primeiros, nas primeiras semanas de gestação, que a criança tenha microcefalia. Esse é o grande problema do vírus Zika. É que ele, se for, se houver essa contaminação nas primeiras semanas de gestação, você tem a possibilidade da microcefalia. Por isso que o governo federal está fazendo hoje uma campanha nacional. Essa campanha nacional, ela tem um duplo sentido. Ela é de aumento da conscientização que cada um tem de dar conta da sua casa, porque cada um de nós, o governo vai fazer a sua parte, junto com os prefeitos e os governadores, os agentes de saúde, as forças armadas. Mas todos nós, sozinhos, não damos conta se a população não estiver também junto, engajada, lutando dentro desse espírito do Zika zero, de não deixar o Zika se reproduzir. Ele não pode nascer. Ele não pode nascer. Para as nossas crianças serem saudáveis, o mosquito do Zika não pode nascer. Então, essa campanha que começa hoje, ela vai ter vários desdobramentos. Nós vamos continuar com ela. Nós vamos continuar na conscientização. Uma série de entidades da sociedade estão engajadas, empresas. Eu estive pessoalmente com a CNBB, com a CONIC, vou estar com as igrejas evangélicas, vou estar com todos aqueles que, dentro da sociedade, têm capacidade de mobilização. Agradeço também à imprensa. A imprensa tem tido um papel relevante na conscientização, diminuindo, inclusive, eu acho, o desconhecimento sobre este que é um mosquito que transmite o vírus, que é recente aqui, com essa explosividade que houve a partir de outubro para cá. Ele chama Zika porque ele vem de uma região de Uganda, que é uma montanha que tem o nome de Zika. Ele não é autóctone do Brasil. Hoje já é autóctone, ou seja, já é transmitido aqui. Mas é importante saber que esse Aedes aegypti é o mesmo que, lá atrás, transmitia a febre amarela. É igual, ele é o mesmo mosquito, só que o vírus é diferente. Então, nós temos esse grande desafio no Brasil. Nós temos de nos mobilizar, mobilizar todos nós, para que isso seja um combate vitorioso. Ele será um combate vitorioso se nós conseguirmos, de fato, impedir que o mosquito nasça, que o mosquito ponha seus ovos, que o mosquito vire larva e, de larva, vire outro mosquito e passe a picar as pessoas, podendo transmitir esse vírus que tem uma altíssima correlação com uma doença que é a microcefalia. Então, gente, é essa a ideia dessa campanha. Ela é nacional. Nós continuaremos essa campanha ao longo do mês. Nós vamos, inclusive, também fazer uma campanha específica para colégios, para as crianças, para os jovens, porque a gente sabe que criança tem um grande poder persuasório com os pais. Se se explicar para a criança do que se trata, a criança é capaz, não diretamente de combater, mas de levar a consciência desse combate. Amanhã nós pretendemos fazer um balanço de tudo o que foi feito hoje. Amanhã nós iremos procurar vocês e fazer esse balanço. Como? Como foi a conversa ontem com o presidente Lula? Foi como sempre foram as minhas conversas. Eu converso sistematicamente com o presidente Lula. Acho que o presidente Lula está sendo objeto de uma grande injustiça. Respeito muito a história do presidente Lula e tenho certeza que esse será um processo que será superado, porque eu acredito que o país, a América Latina, o mundo, precisa de uma liderança com as características do presidente Lula. Os soldados vão cobrir o Rio de Janeiro inteiro. Por quê? Nós, prefeito, governador e eu, temos consciência de uma coisa. Aqui, no Rio de Janeiro, terá lugar as Olimpíadas. As Olimpíadas ocorrerão no Rio de Janeiro. Então, nós estamos também, neste processo, fazendo uma ação dirigida a essa questão. É importante dizer o seguinte, o vírus, ele provoca danos graves em mulheres que estão em gestação. Então, o que nós estamos fazendo é uma ação muito focalizada para exterminar o mosquito enquanto nós não temos a vacina. E algumas cidades terão prioridade. Uma delas é o Rio de Janeiro, por razões óbvias. Olha, eu acredito que há uma consciência grande por parte dos órgãos ligados ao esporte a respeito do fato de que esta situação não compromete as Olimpíadas. Acho que essa, porque ela não compromete as Olimpíadas. A contaminação do mosquito, ela é extremamente perigosa para mulheres grávidas. Mulheres em fase inicial de gestação. E nós, ao mesmo tempo, achamos que nós conseguiremos, até as Olimpíadas, ter um sucesso bastante considerável nesse extermínio dos mosquetos. Agora, nós precisamos de vocês. Essa é uma obrigação do prefeito, do governador e minha. É uma obrigação nossa, é um dever. É mais que uma obrigação, é um dever. Agora, nós também apelamos para a consciência de cada um dos cariocas, homens, mulheres, crianças, para que nos ajudem nessa função. Nós estamos em fevereiro. Nós temos de ter uma ação cidadã, de conscientização. E a conscientização não é ficar só na compreensão do problema, implica em ação. Então, se cada uma das pessoas, nas suas casas, num dia da semana, vamos supor, um dia como hoje, sábado, pegar 15 minutos e toda semana vistoriar todos os nascedores, onde fica a água parada, nós vamos ganhar essa guerra do mosquito. A guerra depende de nós. Nós podemos dizer o seguinte, a gente é a primeira, vamos dizer, o primeiro, o regimento de vanguarda dessa guerra. Mas você não ganha a guerra com ele. Nós precisamos de todos os participantes participarem, porque aí será um grande regimento de vanguarda, 204 milhões de pessoas. A gente tira as crianças. Eu me contento em ter 100 milhões, mas que sejamos todos nós nas nossas casas. É 15 minutos por semana. É isso que nós estamos hoje pedindo e começando. É algo importantíssimo. É importante para as Olimpíadas, mas é importante para a saúde das mulheres grávidas, das crianças, das mães. Isso não é um compromisso nosso com alguém do exterior. É um compromisso nosso conosco mesmo. É por conta da nossa importância que nós temos de fazer isso. Me desculpa, o Brasil, vírgula. O mundo perdeu a batalha contra a dengue. Só um pouquinho. Eu estou falando isso porque tem dengue em 133 países. Ninguém conseguiu exterminar a dengue no mundo. Então, nós estamos diante de uma ação que ocorre em toda a América Latina, em todos os lugares tropicais, que tem o mosquito Aedes aegypti. Agora, no passado, nós ganhamos a guerra contra a febre amarela. Nós ganhamos. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar do que nós ganhamos. E é o mesmo mosquito. Nós vamos ganhar essa guerra contra o Zika vírus. Como, querida? Olha, querida, nós temos feito... Nós, aqui que eu estou falando nós, eu estou incluindo eu, o governador Pezão e o prefeito Eduardo Paes. Eu quero te dizer que, nos últimos tempos, nós fizemos mais saneamento, entendido como esgoto tratado e abastecimento de água, do que na história deste país. Aqui. Aqui. E quero falar mais uma coisa. O vírus da Zika ataca sempre as populações, como qualquer doença, as populações mais fragilizadas. É água... Por exemplo, no Nordeste, tem algo que se chama seca. As pessoas, diante da seca, armazenam água. E aí, o reservatório de água passa a ser um elemento propício à criação do mosquito. A consciência disso deve levar-nos a... Nós fizemos 1 milhão e 200 mil cisternas no Brasil inteiro. Estou te dizendo uma ação de abastecimento, de garantia de acesso à água. Ela pode levar a criadouro. Então, nós temos, ao fazer isso, também tratar e criar a impossibilidade de ocorrer. Então, com isso, eu estava querendo dizer o quê? Estou dizendo que uma ação boa, uma ação absolutamente positiva, pode levar a esse criadouro. Minha querida, eu quero te dizer o seguinte. De 2007 até hoje, nós fizemos um imenso esforço. Quando eu cheguei ao governo, se investia em torno de 2,5 bilhões de reais em saneamento básico por ano no Brasil. A União investia. Nós chegamos a investir 20 bilhões e meio por ano. Nós mudamos... Opa, desculpa. Nós mudamos o patamar de investimento em saneamento. Eu tenho bastante orgulho disso. Agora, se você me perguntar, tem muita coisa para fazer, eu vou te dizer o seguinte. E você nem imagina quanto. Você nem imagina como é difícil, porque você precisa da parceria. Sem uma parceria. Governo federal, governo estadual, governo municipal e privado, algumas obras são muito difíceis de ser realizadas pelo custo que é. Nós estamos correndo atrás de décadas de abandono da questão do saneamento. Por isso, é que eu disse, quando o pessoal da CNBB me visitou, eu saldei o tema da campanha da fraternidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não valorizam o saneamento básico. Principalmente os antigos dirigentes desse país. Porque ele estava enterrado. Não se capitalizava. Nós fomos, e aí eu tenho orgulho, mas eu também reconheço a ação do governo do estado e da prefeitura. Nós temos orgulho de termos lutado contra isso, de ter feito o saneamento. Eu não tenho nenhum problema de te reconhecer que falta muito o que fazer. Mas também não vou deixar de enfatizar o quanto nós fizemos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Você acabou de conferir ao vivo a entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff sobre essa mobilização nacional. Ela acompanhou hoje no Rio de Janeiro essa mobilização nacional. Bom, nós vamos agora falar com a repórter Luana Karen, que está em São Paulo. Nós vamos falar com ela agora por telefone. Luana. Oi, Renata. Nós estamos em Santana, na zona norte de São Paulo, acompanhando o trabalho dos homens e mulheres das Forças Armadas. Eles já passaram por várias casas, por parte do comércio aqui da região. Eu conversei com algumas pessoas, alguns moradores que foram visitados. E o Franklin Pereira, que é advogado, disse que a presença das Forças Armadas nas ruas, levando informação, traz mais confiança para a população. Eu tenho também informações atualizadas aqui das Forças Armadas em todo o estado de São Paulo. Há, neste momento, 22.658 homens e mulheres nas ruas fazendo esse trabalho de conscientização, explicando para as pessoas a importância de se eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Só aqui, na capital paulista, há 5.021 militares fazendo esse trabalho de conscientização. Tenho também, Renata, alguns dados da região sul do país. No Paraná, há 12.700 agentes comunitários de saúde. E neste sábado, 3.700 militares estão nas ruas também entregando folhetos, explicando para a população a importância de se combater esse mosquito. Já em Santa Catarina, há quase 10 mil agentes comunitários de saúde, 590 agentes de combate a endemias e 2 mil militares também fazendo esse trabalho de conscientização. Então, lá em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, já foram visitados, desde o início dessa campanha, 209 mil imóveis, o que representa quase 9% dos imóveis do estado. E no Rio Grande do Sul, há 18 mil militares agora fazendo esse trabalho de conscientização e mais de 10.500 agentes comunitários de saúde. Nós vamos continuar acompanhando aqui em São Paulo toda essa mobilização, esse repasse de informações, o que a gente percebe é que as pessoas estão muito receptivas, recebendo aí o Exército, a Marinha, a Aeronáutica realmente de braços abertos e muitos dizendo que estão fazendo a sua parte e elogiando esse trabalho de conscientização. Bom, nós vamos agora conversar com o repórter Ney Pereira, que está em Recife e traz mais informações para a gente. Ney. Oi, Luana. Aqui em Pernambuco, a mobilização ocorre em 31 municípios com a maior incidência de casos estengues, chikungunya e zika. Prioridade é a região metropolitana do Recife. Só que na capital são 1.345 militares e mais de 100 viaturas envolvidas. Em todo o estado, são 7.700 homens e mulheres do Exército, Aeronáutica e Marinha. O estado de Pernambuco tem 15.530 agentes comunitários de saúde e 3.023 agentes de combate à endemia. Todo esse pessoal está envolvido nas ações aqui de combate ao mosquito Aedes aegypti. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, participa das ações aqui em dois bairros do Recife. Agora há pouco foi encontrado um foco aqui do mosquito em uma rua do bairro Alcoque, aqui na capital pernambucana. A ministra segue agora para o município de Olinda, aqui na região metropolitana do Recife. Já o comandante-geral do Exército, o general Vilas Boas, vai até Garanhuns, na Grécia pernambucana, onde os militares vão orientar os transportadores de água em caminhões-pipas sobre a prevenção do mosquito Aedes aegypti. Renata? Obrigada pelas informações e nós vamos agora ao vivo à Brasília com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações das regiões Norte e Centro-Oeste. Ana? Oi Renata, eu escolhi o estado de Goiás para a gente ter uma ideia da necessidade dessas ações de combate ao mosquito. Então aqui no Centro-Oeste, Goiás já registrou no mês de janeiro 4.412 casos suspeitos de dengue e 74 casos suspeitos de microcefalia que podem ter sido causados por contaminação durante a gestação. E para ajudar no combate, fortalecer as ações de combate ao mosquito, o Ministério da Saúde repassou também no mês de janeiro para o estado de Goiás um valor de mais de 5 milhões de reais de recursos extras. Agora indo para o norte do país, o estado do Pará também conta com recursos extras do Ministério da Saúde de quase 10 milhões e meio de reais para aumentar as ações de vigilância. No mês de janeiro, no estado, foram 11 os casos suspeitos de microcefalia. Bom, e quase 15 mil agentes comunitários de saúde atuam lá no Pará. Renata, além daqui de Brasília, hoje nesse dia nacional de mobilização Zika Zero, todas as regiões administrativas aqui ao redor recebem a visita dos agentes e das forças armadas nesse dia nacional. E o Rafael Gasparotto, nosso repórter, está em uma dessas regiões que é Taguatinga. Vamos agora acompanhar informações com o Rafael. A mobilização aqui em Taguatinga conta com 400 soldados e 500 bombeiros. A estimativa é que eles visitem hoje 27 mil domicílios, o que corresponde a metade de todas as casas da cidade. Os agentes vão distribuir panfletos como esse e informar a população sobre medidas de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. Rafael Gasparotto, de Taguatinga, no Distrito Federal, NBR, no dia nacional de mobilização Zika Zero. E a Esquadrilha da Fumaça também participa da ação neste sábado desse dia nacional de mobilização Zika Zero. Nesse dia, o Céu do Rio de Janeiro exibe mensagens da campanha contra o Aedes. São imagens que você acompanha aí na nossa tela. A Esquadrilha da Fumaça também participando dessa mobilização. O ministro da Defesa, Aldo Rebello, disse que os integrantes das Forças Armadas vão trabalhar em parceria com as autoridades municipais para definir as áreas onde há mais focos do mosquito Aedes aegypti. Nós já estamos envolvidos permanentemente com aqueles integrantes das Forças Armadas que foram treinados para a aplicação de larvicidas, para a aplicação de inseticidas ou para acompanhamento dos agentes de saúde cuja autoridade se soma à presença de integrantes das Forças Armadas. Em alguns estados, como o Acre, nós já participamos desde 2005 desse esforço. Nós vamos contar com 50 mil integrantes treinados para o combate direto ao mosquito. Esses integrantes estarão naturalmente submetidos às exigências e às necessidades do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde. Porque são essas instituições dos municípios, dos estados e da União que coordenam, distribuem, sabem onde estão os focos principais a serem combatidos. Não basta você saber na cidade o índice de presença desse mosquito. É preciso saber qual é o bairro onde há incidência maior, naquele bairro qual é a rua. O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, está em Goiânia mobilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mais de 2 mil pessoas, entre militares do Exército, agentes de saúde, trabalhadores da Companhia Municipal de Urbanização e carteiros, participam da atividade na capital. Para o ministro Patruza Nanias, o dia de hoje é importante, pois soma forças na luta contra o Aedes aegypti, mas essa mobilização deve ser cotidiana e cada um deve continuar fazendo a sua parte para vencer o mosquito. Nós estamos visitando algumas casas, espaços públicos, particulares, no sentido de levarmos a nossa mensagem, a mensagem do nosso governo, da presidenta Dilma, e na luta contra o mosquito, duas questões são fundamentais. A participação efetiva das pessoas, cada cidadão é responsável, porque o mosquito, além de não discriminar pessoas, ele habita o interior das casas, os lotes, os quintais, espaços privados. É fundamental, portanto, a adesão dos proprietários, das pessoas, das famílias, também a participação ativa de organizações governamentais, não governamentais de toda a sociedade. O outro aspecto fundamental é a perseverança. Essa é uma batalha que nós não vamos ganhar em poucos dias ou poucas semanas. Exige determinação, exige muita força de vontade, muita mobilização e constância para nós vencermos essa batalha histórica, que é uma batalha de todo o povo brasileiro contra o mosquito da dengue e de outras enfermidades que ele vem provocando na população brasileira. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina por telefone que está no Rio de Janeiro. Carandina? 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 Bom, daqui a pouco a gente tenta retomar o contato com o repórter Ricardo Carandina. Bom, vamos conferir agora como é que está sendo repercutido nas redes sociais esse dia de mobilização. O Ministério da Saúde destaca que, dentre os municípios selecionados para a ação, estão as 115 cidades prioritárias que tiveram maior incidência de dengue em 2015. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome também destaca que Recife está mobilizada contra o mosquito. Tem uma foto que vocês podem acompanhar de toda essa mobilização. No Ministério dos Transportes, o assunto é... Bom, o Ministério do Planejamento, o ministro Valdir Simão participa do Dia Nacional em Belém. A foto do ministro participando com os militares nessa distribuição dos panfletos. No Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, destaca a participação do ministro do Desenvolvimento na mobilização contra o Aedes no Rio Grande do Norte. No Ministério das Cidades, também, eles estão em ação, convocando todos para participarem desse mutirão nacional de combate ao Aedes. O Ministério do Turismo destaca a banda do Exército que está acompanhando esse dia, todos estão participando. Ministério também da Integração Nacional, mais uma divulgação desse cartaz, desse panfleto que está sendo distribuído em todo o país pelos militares. Você acompanha toda essa repercussão nas redes sociais. Vamos agora retomar o contato, vamos falar com o repórter Ricardo Carandina pelo telefone ao vivo do Rio de Janeiro. Bem, Renata, agora retomando, então, a presidenta Dilma Rousseff deixou agora há pouco aqui a comunidade Zeppelin, onde ela acompanhou as ações deste dia nacional de mobilização Zika Zero. A presidenta estava acompanhada do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e também do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, além de outras autoridades aqui do estado. A presidenta passou aqui por uma rua da comunidade, tirou várias fotos com moradores, conversou com os moradores e também com agentes comunitários de saúde, e visitou casas aqui desta rua, onde nós estamos nesse momento, e uma escola de educação infantil e de ensino fundamental. Nesses lugares, a presidenta acompanhou a ação dos agentes comunitários de saúde e também dos militares das Forças Armadas que estão participando dessa ação de mobilização para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de eliminar fotos do mosquito Aedes aegypti. No final desta visita, a presidenta conversou com jornalistas que vieram aqui acompanhar a visita da presidenta à comunidade Zeppelin, explicou o sentido deste Dia Nacional de Mobilização. A presidenta disse que é muito importante que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de eliminar mosquito, já que não existe ainda uma vacina contra as doenças provocadas ou transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A presidenta citou uma parceria que o Brasil tem com o governo dos Estados Unidos para acelerar as pesquisas que levem à criação, à descoberta de uma vacina, principalmente contra o Zika vírus, mas disse que enquanto essa vacina não chega, é muito importante esse trabalho de eliminação dos focos, porque é impedindo que o mosquito venha a nascer que se pode eliminar um vírus de circulação e, portanto, prevenir as doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, que são aí, além do Zika vírus, a dengue e a febre chikungunya. Bem, aqui no Rio de Janeiro são 71 mil soldados que participam deste Dia Nacional de Mobilização, visitando residências, entregando panfletos e orientando a população sobre eliminação de focos. A presidenta Dilma Rousseff também disse que amanhã vai ser feito um balanço das ações realizadas no dia de hoje. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo e daqui a pouco nós voltamos com mais informações. .